e aí está aqui em fala e bem-vindos ao mesmo vídeo esse vídeo aqui é um pb um x demo aqui falou que eu sou o nome então a gente vai usando aqui um e aí o x demo aí beleza é que tem 14 e pronto para perder não vou entrar em skype com ele porque se vocês viram o meu vídeo de minecraft vocês vão ver 3 minutos em gente humilhação o ae ae faz tempo que eu não jogo bem então aproveita a humilhação e o o o o o o o já agora tem que matar na época ai meu deus a subiu Não! Por que? Por que? Feio. Vai morrer. Ai, contoso. Fire na caixa! Vai morrer. Vai morrer. Ai, ai, ai. Meu deus do céu. Eita, tava sendo escape pra mim. Sai dessa. Isso, vaza. Agora a gente vai meter ele de tiro com uma pistolinha. Na pistolinha, vai. Na pistolinha, vai. Na pistolinha, vai. Na pistolinha, na pistolinha, na pistolinha, vai. Que música que é essa? Ele tá redshot! Porra, eu falei que não tá redshot. Cara, tá redshot, é isso? Isso é uma puta sacanagem, hein? Hein, rei que você tá usando? Tá usando o que? Pera. Ô, rei. Tão certo. Vai levar tiro. Ah, não vou levar a trote, vai ter a frente de vida. Hum. É, eu vou apertei de zoom. Aí o cara vai me chamar de noob de novo, eu não posso negar. Noob. Agora eu vou... Vou levar ele no tiro aqui. Acho que eu preciso montar ali mais duas vezes. Rethot, 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 não! Quero revanche. Três segundos. Caramba, na pistolinha. Na pistolinha. Quero rethot na pistolinha, pelo menos. Vai, na pistolinha. Ganhar. Corra, na pistolinha o cara vem nem. Veio na pistolinha. Na pistolinha. Na pistolinha, na pistolinha. Na pistolinha, na pistolinha... Na pistolinha, pistijinha. Porra! Acabou lenda pro sol enquanto eu tô morto, né? Escravo. Não! Agora a gente vai revanche. É melhor de três. Aí um, Ramon zero. Outra fase, né, fio? Fio, ele bora. Legal. Esse aqui, cara. Ah, me ridicou. Zero segundos pra esse aqui, cara. Cê é louco. Cê espuma, né? Esse bebê aqui é chapadão agora. Agora eu vou pegar meu sniper, o que vocês acham aqui? Pegar madeira, porque madeira não é madeira. Madeira tá bom. Madeira do caralho. Madeira do carvalho, que dia. Como eu vou rir por você. Agora é ele. Tá indo pra baixo, né, safada? Safada. Lá, cara, como vai matar? Morre. Na, 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 na. Uau! Rotei na pistalha. No coração. Seu noob. Um tiro no coração sempre resolve. De prata no coração sempre mata lobisomens que nem ele. O Gil Caisley. É? É? É ruim! Nem vi todo o que vieram as palavras, mas tudo bem, né? Opa! Agora a gente pegou aqui a... A beretta. Mentira. pegou a a scarlet só que não está louco ela está magrinha que pode ser esse sniper aqui ó vamos dar o nome para o sniper ela vai ser um entor de dar 20 agora vai me pegar gosto de foquinha chupa aí vai chamar ela você tinha sniper do melão zinho porque você é muito bonitinho só que não só que sim agora a gente vai ele vai ficar com raio para pegar isso não vou mais falar é só porque é só é só é isso que tá falar é só que não fala é só de hoje aqui é o mc taleste levando um tiro pá eu vou conseguir não se preocupe eu não consigo dar um headshot nele eu vou passar recarregando está recarregando opa a capa bola não tio pegar aqui a 47 porque perdi de novo porra e é isso aí eu perdi para o rai e é isso aí pessoal se você gostou tia eu perdendo tá um like no vídeo é isso aí tá lá a não deu a cara vai acabou vai se loga isso não se loga aí agora sei então gostei não gostei clica em gostei não clicou não vou sair daqui clicou ae e é isso aí everstai saindo falou noob tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri